Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 25, versos 16 a 18. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Todas as vezes que vamos a Deus pedir ajuda, pedir socorro, precisamos também pedir o perdão. É como se estivéssemos pedindo a Deus cura, cura para a alma, livramento das tentações. Nós precisamos ir a Deus com um coração sincero, quebrantado, arrependido. E certamente Deus vai nos ouvir. Oremos? Senhor, grande Deus Todo-Poderoso, hoje, Senhor, queremos ter o Teu alento, mas também queremos ter o Teu perdão. Cura, Senhor, as feridas do nosso coração, aquilo que temos feito de errado, tanto em ato como em pensamento. que todos estes pecados, Senhor, sejam perdoados e que nós possamos olhar para cima, para o alto, erguendo a nossa cabeça, confiantes nesse perdão soberano. Só Tu pode nos perdoar. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.